Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí muchachos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo querido aqui do nosso canal. Hoje é o dia daqueles carinhas insuportáveis dos jogos. Aqueles inimigos que enchem a sua paciência até o talo e que você não aguenta mais quando você tromba com esse inimigo numa fase. A gente trouxe um vídeo aqui falando de inimigos que são mais difíceis que chefes. Hoje não vamos falar especificamente de inimigos difíceis, e sim de inimigos perturbados que te enchem a paciência. Aqueles inimigos que realmente são chatos. Que acaba ficando difícil por ser chato? Talvez. Mas é porque eles são chatos mais do que difíceis, é basicamente isso aqui. Então vamos falar dos inimigos mais chatos e insuportáveis dos vídeo-jogos. E lembrando, se você tem algum inimigo aí que você acha que é chato pra caramba e eu não mencionei nesse vídeo, sinta-se livre de deixar aqui nos comentários. Então antes de começar o vídeo, não se esquece, deixa aquele seu like maroto, se inscreve no canal se você caiu de paracation aqui, e me siga no Instagram para ver meu rostinho maravilhoso. Aqui não, tá aí na descrição. E vambora para o vídeo dos inimigos mais insuportáveis dos jogos. Eu tinha pensado, automaticamente, quando eu pensei no título desse vídeo, nas cabeças da medusa lá do Castlevania, que simplesmente ficam voando em zigue-zague, é difícil de acertar, e quando você tá numa plataforma, elas te jogam, às vezes, te dão aquele nobeck pra trás, e que você simplesmente cai. Mas, como eu já tinha colocado esses inimigos, num vídeo anterior, eu decidi colocar uma versão upgrade deles. Não bem upgrade, mas de um outro jogo do Ninja Gaiden. E Ninja Gaiden é um jogo extremamente difícil, principalmente as versões antigas dele. As atuais também são, mas as antigas ainda conseguem ser pior. E tinha uma águia, o pássaro, alguns chamam de pássaro ou águia, que tinha nessa bagaça que era simplesmente insuportável, porque ela não era, tipo, as medusas que iam passando em zigue-zague, linha reta, e acabou. Não, as águias, elas davam um rasante tentando te acertar, e como se não fosse suficiente, essas bagaças aí, tem uma espécie de inteligência artificial, porque elas ficavam indo e voltando. Então, por exemplo, se você ficar parado num lugar ali, era o suficiente dela dar um rasante e tentar voltar pra dar outro rasante, ela não ia embora. Então era muito chato. E você coloca isso numas partes de plataforma, que o Ninja Gaiden do Nintendinho, principalmente, tinha, que eram umas plataforminhas pequenininhas, pequitititia, e tinha essas águias, você chegava a tremer na corda bamba, mano. Você ficava nervoso, suando, você pegava ali um paninho, né, enxugava o paninho com o pé mesmo, porque tava com as duas mãos no controle, porque era complicado, velho. Eles, pra mim, são bem mais chatos aí que aquelas medusinhas do Castlevania. Eles conseguiram fazer algo bem pior aqui. Poison Head Crabs, do Half-Life 2. Half-Life que, por sinal, um dos jogos mais interessantes de todos os tempos, principalmente pela sua física, pela forma como ele revolucionou a indústria dos juegos. E eles têm uns inimiguinhos aí que são meio chatos, né, meio ruins, que, no caso, era esse Head Crabs aí, que ele tinha no primeiro Half-Life, e depois ele veio com a versão Poison Head Crabs, como se não bastassem colocar essa espécie de veneno nele, que, ao você ver esse bichinho, você já ficava meio bolado, porque o único golpe dele te deixava com apenas um de HP, um de vida. Então, você tomava uma revaladinha desse bichinho aí, era o suficiente pra você começar a suar muito frio, porque se tivesse mais algum outro inimigo ou alguma ameaça ali que poderia te dar algum dano, você iria falecer. Então, você tomava esse dano do inimigo, ele te deixava com umzinho de vida apenas, e você tinha que ficar esperando que ele ia enchendo a sua vida aos poucos. Era sufocante isso aqui, era triste, e o terror da meninada quando jogava Half-Life 2. Zubat do Pokémon. Ué, acho que a gente tem uma coleção aviária aqui. Aí vocês estão comentando, mas morcego não é ave, é mamífero. Vocês entenderam o que eu quis dizer? O problema desse Pokémon é que ele aparece no Pokémon Red, Blue e Yellow ali, naquela caverna inicial do jogo, que simplesmente é spam daquilo. Fica chato, porque existem partes de Pokémon que você anda um pouco e acha um Pokémon ali na graminha ou em alguma caverna. Só que aqui na caverna, que tinha os Zubats, era muito alto o número desses bichinhos. Então, você às vezes andava, achava um Zubat, você dava dois, três passos, e achava outro. Aí você tinha que ficar ou lutando ou fugindo da luta. E cara, com uns 20 minutos de você explorando essa caverna, e se você se perdesse, era pior ainda, você já estava cansado de saco cheio de morceguinho. Era o terror. A minha solução na época foi usar o repelente, o Rappel, que você podia usar e você ficava alguns segundos do jogo, alguns minutos ali, sem encontrar nenhum bichinho, nenhum Pokémon. Era a melhor solução. Quando você ia ali, às cegas, sem usar nada, você sofria toda hora aparecendo Zubat, 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 Zubat. É... Cansativo. Bem, aqui nós temos inimigos que são insuportáveis também. E embora esse não seja um inimigo chato, ele é chato também, mas ele é um inimigo legal, entendeu? Acho que deu pra entender. Porque tem inimigo que é chato, a gente não tem aquela afeição nenhuma, é insuportável, a gente simplesmente não aguenta ver. E tem aqueles chatos interessantes, que é o Nemesis. O Nemesis é um dos mais marcantes inimigos aí de todos os tempos. E ele é simplesmente chato, porque ele tá sempre atrás de você, velho. Basicamente, em vários lugares que você ia. Esse filha da mãe tava te perseguindo. Tava ele lá, está, está, atrás de você, igual o Mongol. Deixa eu ir paz, meu amigo. Deixa eu curtir aqui minha servida no Resident Evil. Deixa eu andar com os zumbis. O cara não deixa você ir paz, ele te persegue o tempo inteiro. E agora, ele na versão narizinho quebrado, vai deixar você mais chateado ainda, eu te garanto. Ele na nova versão, provavelmente, vai ser insuportável. Então, já prepara aí os hormônios, já prepara aí a mente, porque esse inimigo vai voltar na sua chatice total. Mano, Dark Souls tem uma pá de inimigos chatos pra caramba. E eu tenho um vídeo no canal só de falando dos inimigos mais chatos de Dark Souls. E eu fiquei meio que na dúvida qual eu traria pra cá. Aí eu pensei, tem as mímicas que tipo assim, são aqueles baús que você vai lá, abre, e é uma mímica que te morde e te mata, geralmente, com um golpe só. Mas, eles são inimigos chatos? São, mas são bem, meio que previsíveis. Dá pra você precaver depois que você pega um pouquinho da manha do jogo. É só bater no baú. Então, você vai bater nos baús igual um louco, né? No jogo, até você descobrir se tem uma mímica ou não. Aí eu pensei também naqueles inimiguinhos do Dardo, que tem em Blight Town, Dark Souls, que eles te causam envenenamento e eles ficam meio escondidos, o mapa é escuro e você não vê da onde tá vindo a bagaça do tirinho dele. Você só vê que ficou envenenado ali quando você menos espera. E o veneno daquele bicho tira muito sangue do seu personagem. Então, você queima todos os seus zestos rápido e às vezes você morre do mesmo jeito. E temos aqui o que eu acho que é o pior pra mim, pelo menos, no Dark Souls 1, que são os basiliscos. E eles às vezes aparecem em grupos e você às vezes pode mal esperar. E quando eles te atacam, enchem uma barrinha chamada maldição. E essa barrinha simplesmente cristaliza o seu personagem no primeiro jogo e te dá o status de amaldiçoado. E quando você fica assim, você perde metade do seu HP máximo. Você fica com a sua vida bem ruim. E no Dark Souls isso não é um bom sinal, meu amigo. Se você já morre, falece fácil com a vida cheia, imagina com a metade do seu HP. E pra poder reverter isso aí, você tem que fazer umas coisinhas que você se perde ou usar um item aí também que pode te ajudar. E se você não sabe como fazer isso, você sofre o jogo inteiro assim. Então é aquele inimigo que deixa sequelas. Ele não só te perturba, ele te deixa marcado pra vida, mano. E se você se curar e reverter essa maldição de alguma forma e você bobear de novo pra esses inimigos, vai acontecer de novo. Aí você vai ter que se virar, mano. É tenso, é tenso esses bichinhos aqui. Ah, uma curiosidade. Esses dois bolotões aí não são os olhos dele. Os olhos dele estão ali, ó. É a curiosidade do dia. Hollow Knight tem vários bichinhos fofinhos e cuticutes que vão querer te matar. Mas existem alguns específicos que são bem chatos. Mas eu lembro que me marcou muito durante a minha jogatina desse jogo maravilhoso de Metroidvania. Cara, esse jogo é incrível, simplesmente. Que foi o Crystal Hunter. Ou acho que é o nome desse bicho aí. Mas que é um insetinho que atira cristal em você. Porém, quando ele atira o cristal e o cristal encosta em você ou encosta no chão, ele se forma um emaranhado de cristais ali que se você não atacar, você vai tomar outro dano se você, por acaso, cair ali em cima de novo. E você juntando esses bichinhos junto com plataformas pequenas que eles atiram em cima da plataforma você não tem aonde pisar e a única escolha é você pisar nesses cristais. Torna eles muito chatos pra caramba, velho. Você não consegue lidar muito bem e sobreviver com felicidades. É bem chato mesmo. E por último aqui nós temos do Super Mario Bros. E pros apressadinhos eu já estou fazendo um vídeo sobre essa speedrun do Mario Bros. E vai sair. E em específico temos o Hammer Bros. aqui que são aquelas tartaruguinhas que ficam fazendo lançamento oblíquo daqueles martelinhos chatos para um caramba. Se é um só tudo bem você lidar bem o problema é quando é mais de um cara que fica vários martelinhos caindo e você se tiver com apenas um Mario pequenininho é death praticamente é quase muerte porque você vai se ferrar bastante porque é difícil de desviar e é difícil de escapar e você tem que ter um pouco de reflexo então torna esses inimigos bem bem chatão mesmo. E que é isso aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça de deixar o like se inscreve no canal se você não é inscrito ainda um grande beijo beijo no popô e fui!